Notícias desta segunda-feira com a boa notícia ao torcedor azulino, Adriano. Pois é, que está comemorando desde a noite do sábado, né? A classificação para a próxima fase, tão sonhada a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada na classificação? Como é que ficou essa primeira fase, né? Vamos lá saber quem classificou, quem ficou pelo meio do caminho. O Sampaio Correia, Aparecidense, Ferroviário e o São José acabaram sendo rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem vaga garantida porque eles vêm descendo. E aí nós temos Botafogo da Paraíba, está na chave do reino, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O Atletique, os dois ficaram aí se dividindo para quem ficava na primeira posição. Ferroviária de São Paulo, São Bernardo, Volta Redonda, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Londrina e o Clube do Remo com 26 pontos. O Náutico morreu na praia com 25, o CSA também chegou a 25. A diferença aí, claro que é de um ponto, o Remo conseguiu a classificação sem precisar de critério de desempate, mas o Remo teve mais vitórias que essas equipes na Série C do Campeonato Brasileiro. Não classificaram o Náutico, o CSA, Figueirense, Tombense, Confiança, ABC, Caxias e Floresta. O Tombense, o Figueirense e o Náutico, principalmente, eles se esforçaram bastante para não classificar porque tiveram jogos dentro de casa que se atrapalharam. Destaque aí para o Figueirense. Mas o Remo não tem nada a ver com isso. Ele foi enfrentar o São José num jogo que não faltou emoção. Do início ao fim, o Eduardo Kemmel acompanhou como o torcedor azulino sofreu nos 90 minutos, mas comemorou bastante a classificação para a próxima fase da Série C. Na última rodada da primeira fase da Série C, era tudo ou nada para o Remo. O Leão precisava de uma vitória ou pelo menos um empate contra o já rebaixado São José para se classificar na competição. Para isso, ia ter que superar o desafio de jogar no gramado sintético do estádio Passo da Areia. Com o jogo decisivo lá no Rio Grande do Sul, o que restou para os gemistas aqui em Belém foi ficar na frente da televisão, torcendo para que o Leão consiga. E o gramado vai ser o de menos. O futebol joga em tudo que é lugar. Joga no barro, na terra, na lama. O negócio é ganhar, chegar lá e ganhar. Nós vamos superar isso, vamos superar, com certeza. Nesse bar no bairro da Cremação, em Belém, vem o remista de toda parte. O seu Ronaldo fez aniversário recentemente e caprichou no figurino para comemorar torcendo para o Leão. E de presente... Classificação, se Deus quiser hoje. Um pouco nervoso, mas eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, que nós vamos trazer essa classificação a essa torcida maravilhosa que tanto merece. É, e a galera estava empolgada. Embalado pelo hino azulino, o seu menino colocou logo o Leão para se espertar. Embora, Leão, moço! Aqui é Leão, galera! Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o Remo entrava em campo com a missão de permanecer no G8. No mesmo horário, outros nove jogos na última rodada da primeira fase estavam rolando. Inclusive o duelo entre Londrina e Náutico, que poderia ser decisivo para o Leão, caso não conseguisse a vitória diante do São José. E logo aos três minutos, o time gaúcho quase abriu o placar. Mateuzinho cruzou, a bola passou pelos zagueiros do Remo, e Marquinhos Vinícius não conseguiu chegar bem para finalizar. Para alívio dos azulinos, o Leão respondeu pelo alto. Em cobrança de falta, Diogo Batista levantou a bola na área e Liger cabeceou para fora. O Remo também arriscou de longe. Nessa, a Pavane mandou do meio campo, só que muito alto. O Zequinha apostava nas jogadas pela esquerda, principalmente com o Mateuzinho. Nesse lance, ele mandou uma bomba. O Marcelo Rangel defendeu e no rebote, Douglas chutou no travessão. Perto do fim do primeiro tempo, uma chance tanto para o Remo. Diogo Batista cruzou a bola pelo alto, Pedro Vitor correu para finalizar, mas não alcançou. Com 0x0 no placar, o jeito era ficar de olho na tabela e torcia para o Náutico não crescer em cima do Londrina. A gente tem que fazer a vitória. A vitória só para nós, a gente tem essa vitória. A gente não tem que pensar em empate, porque de repente aquele timezinho de lá faz um golzinho e a gente vai ficar a ver navios. Então, a gente tem que lutar pela vitória. É, só que no segundo tempo, o São José voltou querendo o jogo e criando várias oportunidades. Nessa, Edinho encontrou o Marquinhos Vinícius, que entrou na área e chutou por cima do gol. Logo depois, Mateuzinho tocou para Rafael Carrilho, só que o meia não aproveitou. Era a pressão do Zequinha, que apareceu de novo com Carrilho. Ele recebeu dentro da área e mandou um chute que raspou a trave. O Remo buscava se recuperar, até que Pavani recebeu no meio, driblou e chutou. O goleiro dava esperto e desviou a bola. O Leão tentava algumas jogadas individuais. Nessa, Raimá ganhou, se atrapalhou com o Ribamar, o atacante Azulino ficou com a sobra e mandou para fora. Já nos acréscimos, falta para o São José. Rafael Carrilho foi para a cobrança, chutou e Marcelo Rangel defendeu. Aí foi como um gol para o Leão, já que lá no Paraná, o Londrina ganhava por 3x2 o Náutico. Com a vitória do Londrina em cima do Náutico e o empate do Remo lá no Rio Grande do Sul, o Leão está classificado para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Falei para você, é sofrimento, mas nós chegamos. Agora outra fase, é outro campeonato. É lotar o Mangueirão, 53 mil pagantes no Mangueirão. Vamos arrebentar. Pelo amor de Deus, essa torcida merece isso, Leão. Obrigado, obrigado. Obrigado. Aí fica a pergunta, imagina esses times na Série A do Campeonato Brasileiro, todo final de semana enfrentando o gigante do futebol nacional, com uma torcida como essa tão apaixonada, tão dedicada, e que viveu essa emoção no caso da do Clube do Remo no último sábado. E o empate serviu muito bem, junto com os outros resultados, para que o Remo conseguisse essa classificação. Com esse requinte aí de emoção do início ao fim do jogo, porque não dependia, dependia só do Remo no sentido de que ele vencesse, tudo bem. Mas tinha outros jogos que podiam não precisar, que foi o que acabou acontecendo, que podiam não precisar do Remo necessitar da vitória. Teve chance, teve, não tão grande assim. Foi um jogo muito amarrado, num gramado que o Remo sentiu dificuldade de jogar também. E quando criou uma oportunidade, o São José tinha um Ribamar lá no time deles, que acabou chutando a bola. Aí, ó. Isso aí, dizem que já é coisa da Santinha, pré-sírio. Porque o cara chegou na cara do gol aí, mas você jamais não botaria essa bola para dentro, Fábio. Duvido. Olha, Abner, quando eu vi esse lance, eu cheguei à conclusão. O Remo vai classificar, com certeza. Eu já pensei que é Libertadores, fácil. Não tinha outro jeito. Brincadeiras à parte, tem um detalhe que a gente precisa contar ao torcedor, porque essa classificação, no finalzinho aí, ela foi um trabalho de muitas mãos, Márcio. E não foi só dentro de campo, precisou ter um trabalho fora de campo. Necessariamente, não era para ter ocorrido. Porém, naquele desespero, né? Quando se precisa de batidor e de apoio extra-campo. Então, algumas coisas que levaram o Remo a ressurgir no próprio campeonato e conseguir essa classificação. A unidade que o técnico Rodrigo conseguiu na sua chegada é fazer com que jogadores, com a desconfiança total do torcedor, e num momento bem difícil, numa zona de rebaixamento, acreditasse que seria possível melhorar no rendimento e conseguir essa classificação. Ou seja, teve essa unidade entre os jogadores e todos ali no Baenão que fazem o trabalho do dia a dia. Uma segunda situação que chamou a atenção foi esse aproveitamento de um pouco mais de 80% do Remo dentro de casa. Parecia que jogar em casa, o Remo era um time assustado com a cobrança do seu torcedor. Isso virou o jogo. A mudança para o Mangueirão foi importante também, né? Deu qualidade de jogo no melhor gramado e o torcedor não arredou o pé e também deu essa força. Porém, nas duas últimas rodadas, o batidor precisou funcionar. Da seguinte forma, todo mundo sabe que no futebol há um incentivo para equipes vencerem outras equipes, não é perder, é vencerem outras equipes para ajudar no resultado final. O Remo deu esse incentivo na rodada, não nessa última rodada, na anterior, ao São José. O São José conseguiu roubar ponto do Figueirense e o Remo ter chance, somente, só precisar dele para conseguir a classificação. E nessa última rodada foi a vez do Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Volta Redonda não usaria o seu time principal. Contra o Figueirense, né? Contra o Figueirense. Ele tinha limpado os cartões na rodada anterior e tomou de cinco. E aí foi para a última rodada. Só que aí entrou a figura do presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo e ex-presidente da diretoria, Fábio Bentes, que se relacionou durante muito tempo nessa série C com o Volta Redonda e com o presidente do Volta, mostrou a ele a necessidade do Volta Redonda usar a sua equipe e levar a sério esse último jogo, porque tinha um time como o Remo, de uma torcida muito grande, isso seria bom para a competição, aquela resenha que a gente já conhece. E ofereceu, inclusive, uma importância para que eles pagassem de premiação para os seus jogadores. O presidente perguntou se o ex-presidente do Remo conhecia algum atleta, então que ligasse para os atletas e oferecesse. E aí veio a figura do Wellington. Lembra do lateral direito que jogou no Clube do Remo, que joga lá no Volta Redonda? Foi feito esse contato, foi prometido uma premiação, ele pediu antecipado e foi dito a ele o seguinte, você não trabalhou aqui, você não foi pago tudo, fica tranquilo que um dia após esse dinheiro vai chegar. E deu tudo certo, o Volta venceu o seu jogo. É porque com o empate do Remo, se o Figueirense tivesse vencido o Volta Redonda, o Remo não estaria classificado. E no caso do Londrina e Náutico, a mala chegou para o São José, a mala branca. Foi oferecido 200 mil reais para o São José vencer do Clube do Remo dentro de casa. Precisava de tudo isso? Claro que não. E além de tudo isso, a diretoria também fez um pacotão para premiar os jogadores do Remo pela classificação para a próxima fase. Então foi tudo isso num momento muito difícil do presidente do Clube do Remo, que não está ausente totalmente, mas não está podendo acompanhar o Remo nas viagens. E aí entra a figura do vice-presidente, o Glaube, que não é do futebol, sempre foi da área comercial do clube, mas precisou acompanhar o futebol de perto, principalmente chefiando e delegação em todos esses últimos seis, sete jogos. Aprendeu com o voo em curso. Então essa é a hora dessa unidade funcionar para que nessa próxima fase o Remo... É bom a gente citar os nomes, Márcio, porque fica parecendo que fica todo mundo de boca aberta esperando a sorte cair do céu, mas não é exatamente assim que funciona. Independente do resultado final, o presidente do Remo me disse na semana passada que o Remo precisa melhorar muitos aspectos, de escolhas e tudo mais, e que ele programa um Remo melhor para a temporada que vem. Enfim, vem a próxima fase e a gente vai conhecer agora os adversários do Clube do Remo na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Coloca na tela, por gentileza, meu diretor querido, gostou, Márcio? Gostei, Márcio. Botafogo, o Remo então vai jogar contra o Botafogo, líder, o São Bernardo também, que foi muito bem na competição, o Volta Redonda, que deu essa força para o Leão, e o próprio Clube do Remo. Às vezes uma ajuda, uma mão amiga, uma mão lavar a outra, Márcio, porque, entenda bem, vai que na última rodada o Clube do Remo já é classificado. O Botafogo precisa da vitória do Clube do Remo, que é o último jogo fora de casa. precisa da vitória do Clube do Remo para que o Volta Redonda consiga entrar na segunda colocação e subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí o telefone vai tocar ao contrário, correto? Essa é a questão da vida, Márcio. Você me dá a mão aqui, eu tiro a mão, te deixo sozinho. E o Remo vai estragar contra o Botafogo, né? Exatamente. O Remo enfrenta o Botafogo já no final de semana, o torcedor que é pouco do outro entrevista. Exatamente, no Mangueirão. O torcedor que deu entrevista no final da nossa matéria que disse 65 mil, ou 56 mil. 53 mil. 53 mil pessoas. Então, vamos lá. Outro quadrangular, né? Aí é a outra chave, né? O Atlético, a Ferroviária de São Paulo, o Ipiranga e o Londrina. O Ipiranga está batendo na trave um tempão. A mesma coisa acontecendo com o Volta Redonda. Dá para os dois subirem junto com o Remo e mais um. Não tem problema, né? Pronto, tudo certo. Abner, reforçando o critério, é o mesmo dos outros anos, né? Os dois melhores sobem e o primeiro de cada quadrangular se encontra numa final, né? Exatamente. E a Confederação Brasileira de Futebol ainda vai divulgar a tabela detalhada com as datas, horários e locais dos confrontos. Mas a expectativa é que o Remo, logicamente, abra. Sim. Até pela sua posição, a sua colocação, ele abre Belém e termine fora de casa. Três vitórias em casa e dois empatezinhos, tá bom, Fábio? Tá ótimo. Vamos te acompanhar. Tá tranquilo, tudo certo.